Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuida de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chores Não chores Cuida de você não dormir Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te amar Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar